Música Bonjour, bonjour, estamos aqui começando mais um vídeo do Didi em Paris e hoje a gente começa a nossa viagem pelo Vale do Luar Vale do Luar, agora você está pensando, Luar tem a ver com a lua? Não, 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 tem a ver com o Rio Luar, L-O-I-R-E que atravessa essa região aqui do centro da França Então, para vocês saberem um pouquinho do Vale do Luar é uma região muito conhecida pela sua gastronomia, pelos seus vinhos e também pelos seus castelos Ao longo aqui do Rio Luar, você encontra cerca de 300 castelos construídos a partir do século XVI Então tem muito, muito castelo Não é à toa que a região foi considerada como patrimônio mundial pela Unesco Tem muita coisa legal para ver por aqui Música E o nosso passeio começa aqui no Castelo de Blois, que fica na cidade de Blois, né? Ele fica bem no centrinho, então ele é rodeado assim por ruelas históricas E uma coisa bem interessante aqui do Castelo de Blois é que dentro do pátio você vê quatro fachadas diferentes do castelo Então tem a fachada de estilo clássico, a fachada renascentista, a fachada gótica e também a fachada de castelo feudal Tudo bem diferente de épocas e estilos diferentes em um lugar só E a história do Castelo de Blois é cheio de assassinatos, exílios forçados, vários babados assim Então vou contar algumas dessas histórias Lá em 1588, quando estava acontecendo a guerra entre religiões O chefe da liga ultracatólica, Henri Duc de Guise Ele começou a falar para os parisienses Ah, vamos se revoltar aí, gente Porque o rei Ritois é bem moderadinho, bem é em relação aos protestantes Então a gente tem que se revoltar Quando o rei Ritois ficou sabendo disso, desse plano, ele se refugiu aqui em Blois E ele ficou aqui pensando de um jeito, né, de se livrar desse problema E o único jeito que ele encontrou foi o quê? Assassinar o Henri Duc de Guise Então lá em 23 de dezembro de 1588 O Henri Duc de Guise, ele é chamado para um conselho matinal E para chegar nessa sala do conselho matinal Ele tinha que atravessar ali o quarto do rei E quando ele abriu a porta do quarto do rei, o que aconteceu? Lá tinham vários guardas esperando ele E esses guardas, eles esfaquearam o Henri Duc de Guise E encheram eles espadados E o que aconteceu? Ele morreu Daí, no dia seguinte, o irmão dele também não escapou dessa O cardeal de Lorraine, ele foi assassinado E os dois irmãos, eles foram, os corpos deles foram queimados E as cinzas jogadas lá no Rio Luar Então, bem trágica E todo esse babado aí do assassinato não adiantou de nada Porque o Henri Duc de Guise, ele morreu oito meses depois E quem foi para o poder? O Henri Cato, o sobrinho dele, que era protestante Então não adiantou de nada tudo isso E aí, em 1626, o rei Luís XIII, ele acaba dando o condado de Boloá para o seu irmão O Gaston d'Orléans E o Gaston d'Orléans, ele tem vários planos para a Galha Que é destruir tudo e construir um castelo completamente do zero E fazer várias obras Só que por falta de dinheiro, essas obras aí nunca são finalizadas E quando ele morre, o castelo, ele fica completamente abandonado Na Revolução, ele sofre bastante E ele acaba virando um prédio militar durante a guerra E isso salvou ele da destruição completa Mas depois ele foi abandonado de novo E muitos artistas ficaram indignados com isso Porque ele estava bem rodeado Então, por causa desses artistas que reclamaram bastante O castelo, ele foi classificado como um monumento histórico E aí começaram os trabalhos de restauração pelo arquiteto Felix de Ban E esse castelo é honestamente um dos mais bonitos aqui Dentro dele, é todo colorido, muito bem conservado É um dos meus preferidos aqui do Vale do Luar Começando aqui o nosso segundo dia de viagem pelo Vale do Luar E hoje a gente vai conhecer o cartão postal da região Esse castelinho aqui, bem pequenininho O castelo de Jambor Só a fachada dele tem 156 metros de comprimento Ele tem 282 chaminés, 77 escadas e 426 quartos Então ele é enorme, 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 enorme Quando ele tinha os reis por aqui Ele foi pouco aproveitado O Charles IX e o François II Eles iam bastante pra cá Mas o Henri III e o Henri IV quase nem ligaram muito pra cá E o rei Luís XIV Ele vinha sim pra cá bastante Pra época, considerado bastante De 1660 a 1685 Ele veio pra cá nove vezes Fez uma estadia Ele veio pra cá nove vezes durante esse tempo Tempo suficiente pra ele pegar e fazer várias obras de restauração e tudo mais Esse castelo foi bem judiado durante a Revolução Mas lá em 1840 Ele é considerado como monumento histórico E em 1930 O governo compra o castelo dos seus herdeiros Por uma soma ali de 11 milhões de francos É um castelo muito bonito, muito grande Que vale a pena conhecer Então vamos lá ver como é dentro? Uma coisa bem legal aqui dentro Esse castelo É essa escada que tá atrás de mim Ela é uma escada dupla Inspirada nos desenhos do Leonardo da Vinci Essa escada Duas pessoas podem subir E nunca se cruzar nela Então é muito interessante Eu não consigo entender como isso pode funcionar Mas é um design assim Muito inteligente mesmo E super bonito Você vai notar que aqui no castelo de Chambor Os cômodos eles são bem vazios Isso porque o castelo ele é muito, muito, muito grande E ele é utilizado como lugar de hospedagem pra caça Então os reis vinham pra cá pra poder se hospedar aqui E caçar aqui na região Então como o castelo ele era muito grande Os reis eles traziam de carruagem os pertences deles pra cá E se ocupavam só uma parte do castelo Porque como ele é muito grande É muito difícil de esquentar ele Então a maioria dos cômodos ficava assim ó Vazia E todo esse espaço pra quê né E a gente chegou aqui num ponto bem bacana da visita Que é o rooftop do castelo né A terraça A corte adorava ficar aqui em cima Vendo o pessoal chegando e indo caçar Também rolavam várias festas aqui E aqui é um lugar que tem uma vista bem bacana Pros jardins a francesa do castelo E um passeio muito legal pra você fazer aqui É o de bicicleta aqui nos arredores do castelo Você tem uma vista super linda pro castelo daqui Uma hora custa 7 euros Dá pra curtir bastante Vocês estão na minha cestinha aqui comigo Então vocês vão andar comigo de bicicleta por aqui hoje E pra quem quiser também tem carrinho de golfe né Quem estiver muito cansado dos passeios Pode andar de carrinho de golfe também Mas a bicicleta é muito legal E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o nosso terceiro dia de viagem começa aqui no castelo de Chomont-sur-Loire, onde acontece o festival dos jardins. Todo ano paisagistas do mundo inteiro eles competem e apenas 30 são selecionados para decorar uma parte aqui do jardim só para eles seguindo um tema pré-definido. É um lugar muito legal para visitar, bem fresquinho, com muitas plantas e muito bonito. Olha o castelo aqui atrás de mim como é bonito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a primeira parte da nossa viagem termina por aqui. Esse é o vídeo 1. Logo, logo sai a parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitar duas dicas. E se você quiser mais dicas de Paris e da França, vai lá no meu blog digimparis.com.br E também me segue lá no Instagram, que eu posto várias dicas e fotos. Tchau! 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 Tchau!